Eu acho que faz parte da democracia, principalmente levando em conta que, embora não houvesse projetos distintos entre os candidatos, explicitamente distintos, eles não debateram as suas diferenças, mas eles sim, os candidatos, representam propostas governamentais muito diferentes. Eu acho que nós não vamos entrar num debate filosófico que é de longa data, mas que repercute agora no país, mas há sim, há diferenças substantivas na condução do governo e do presidencialismo no Brasil. Agora, acho também que, em nome desse projeto, o presidente Lula se alçou à defesa, à sua defesa. E é interessante também observar uma coisa que eu, principalmente vendo os dados agora, os dados eleitorais, eu fico pensando o seguinte. O projeto representado pela candidata Dilma é o projeto, digamos, do lulismo, uma parcela do PT que ficou com o presidente Lula, um partido, obviamente, que é muito coeso, é muito organizado. Então, ele se lançou para defender o projeto, curiosamente, a Marina Silva, ela tem suas origens neste mesmo projeto. Faz pouco tempo que ela se distanciou desse projeto para tentar o seu voo e para se distinguir desse projeto governamental. É mais ou menos como se ela estivesse dizendo o seguinte, eu concordo com esse projeto, mas há outros caminhos também que devem ser discutidos, visitados. Nós temos que pensar algo mais largo, que nós sabemos que é um problema que ela tinha, inclusive, com a candidata Dilma. Então, eu acho que nós temos que refletir também sobre esse fato, é o PT da oficialidade na candidatura Dilma, mas é também um PT alargado pelo conhecimento que o eleitorado tem da Marina Silva, que veio dos movimentos sociais, veio junto com o Chico Mendes.